A opção do dia para você que quer uma receita pequenininha, uma mini receita criando a tua base, receitas com 100 ml e com 150 ml de óleo você vai fazer esta maravilha aqui, então não perde o passo a passo porque você vai gostar Oi gente, vamos lá de baby receita novamente 150 ml de óleo, pode ser usado, esse meu é usado aí nós temos 50 gramas de soda 99, dissolvidas com 80 ml de água e corante eu estou usando corante para tecidos, você usa o que você quiser, pode ser o xadrez também ou deixa sem corante aí também tenho 270 ml de vinagre com acidez 9% que é para baixar o pH e junto já com o vinagre temos 30 ml de água sanitária, já misturei os dois isso aí vai entrar mais lá para frente para estar baixando o pH e você vai precisar de 2 colheres de açúcar e também de 120 ml de álcool, vamos usar o etanol tá aí o álcool, já estamos acrescentando e em seguida então a gente vai estar, falei do açúcar, tá aí o açúcar depois a gente vai estar colocando na água fervendo vamos acrescentando a nossa soda, que a gente, lixívia né, a gente chama de lixívia e vamos mexer aí até que dê o ponto, para depois a gente entrar com água fervendo eu vou mudar de vasilha, na verdade eu mudo duas vezes né, depois vai para a bacinha, não, três vezes e lá no final então vocês vão ver que ele já está em uma vasilha maior, porque levou 4 litros de água fervendo e esse vinagre, essa quantidade de vinagre com essa acidez para esse tanto de soda uma coisa que a gente tem que perceber muito, não é a quantidade de líquido que você vai baixar o pH mas é a quantidade da soda, 50 gramas de soda eu precisei de 270 ml de vinagre para deixar com o pH entre 7 e 8 ficou perfeito para estar lavando a louça né, sem luvas, sem problema nenhum e eu trarei para vocês então, mais para frente, as três receitas últimas, as babies que eu fiz aqui e a gente vai estar criando coisas maravilhosas, vamos potencializar, vamos criar alguma coisa bem legal agora então eu vou mexer até que dê o ponto e em seguida eu volto com vocês já no ponto prontinho gente, já deu o ponto, ponto de vela, se você quiser mexer até virar uma massa pode mexer, não tem problema, para você que é iniciante é sempre bom você mexer até virar uma massa de pão de queijo mas eu no caso estou usando o ponto de vela colocamos as duas colheres de açúcar e agora vamos colocar um pouco de água fervendo não precisa ser bem um litro, enfim, coloque para dissolver o açúcar e você já vai estar colocando ali na receita lembrando que sempre tem que mexer bem todos os ingredientes, olha, por enquanto ele está um vermelhão gente, perfeito, tá? Fica maravilhoso e quando você vai fazer para lavar uma roupa, você só tem que deixar a cor bem suave ele não separa, ele não fica no fundo, pode ficar tranquilo, faça do jeito correto prestando atenção no vídeo todo, porque muitas vezes vocês perguntam nos comentários, né? rose isso, rose aquilo, mas está sempre aqui no vídeo tudo que precisar aprender, os ingredientes que estão entrando na receita está aqui no vídeo, mas também está na descrição, escrito certinho as quantidades para vocês aí, ó, vamos adicionar todos os dois litros de água fervendo em vídeo mas depois que eu vou mudar de vasilha e eu não mostro para vocês, entrou mais dois litros de água fervendo, tá? sem que vocês vissem, porque na minha vasilha não cabe todos os quatro litros de água então é isso que a gente está fazendo aí ai, perdão, agora eu já acrescentei esqueci de falar, tagarela já acrescentei aí o vinagre com os 30 ml de cloro, tá? e agora vamos ficar mexendo até que ele chegue a ficar bem misturado e em seguida, então, eu vou estar colocando no baldinho e eu volto com vocês depois, mostrando a quantidade naquele outro balde ó, o restinho ainda foi tudo, na verdade estou mostrando para vocês ele quente quente ele fica super líquido mas eu trarei esta mesma base eu vou mostrar para vocês vou estar fazendo uma outra receita usando todas as bases, ó restante dos dois litros lembrando, são quatro litros olhem sempre a descrição e prestem atenção no que eu falo no vídeo então vamos mexer mais um pouco e depois a gente volta com ele frio para concluir mostrar para vocês o resultado final mas olha só como está lindo perfeito então daqui a pouco eu volto com vocês com a receita concluída oi gente voltei com a terceira versão do detergente olha a beleza desse aqui tão maravilhoso tão maravilhoso quanto os outros ele ainda está ganhando força porque esse foi o último que eu fiz então ele ainda está ganhando força o pH dele está maravilhoso vocês viram o tanto de vinagre que entrou então é uma opção para você estar fazendo e olha a cor disso aqui a transparência vocês já viram no começo do vídeo como é que ficou e o meu celular está dançando olha só gente que coisa mais linda agora eu vou fazer o teste da espuma junto com vocês esse aqui eu não preciso pôr luvas bora lá pegar aqui ao redor mas vou pingar aqui para vocês verem também olha aqui que lindeza e vamos soltar água aqui soltando água olha só você pode fazer o que com esse detergente com essa base você pode fazer um sabão líquido potencializa ele com o que você quiser esse aqui eu vou trazer uma outra receita para vocês um outro vídeo potencializando ele assim como os outros também o trarei para vocês fizemos a primeira parte fizemos a base agora vocês vão descobrir nos próximos vídeos como estar potencializando essa base para fazer o teu sabão teu detergente o teu multiuso infinito você vai ter um sabão maravilhoso pronto gran finale aqui maravilhoso perfeito não deixe de fazer a sua mini receita assim você economiza e também pode estar vendendo sem dúvida é só multiplicar a receita beijos de sabão e até a próxima loucurinha mais que perfeita da Rosileite tchau amores e aí Vamos lá.